Tchim tchim, tchim tchim, tchim tchim Homem você for fora sozinho, sozinho Deixa o dia assado, vazio, vazio Canta a rádio de ouro que voltou Fiquei horas te esperando, rodeio, rodeio Pra cá manter as aparências, soltinho, soltinho Canta a rádio e Jorge são fascininhos Canta a rádio e Jorge são fascininhos Sonhos do C9U Canta a rádio e Jorge são fascininhos Mうわia, pachai, pachai, pachai Tentas gatas assadas da noite passada Nossa casa é melhor na rua, sem nada Outro chode, corre, taita começou Vem, 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 vem Sozinho, sozinho, meu coração tá vazio, vazio, vazio Vem, 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 vem Mandei só pra você jogar, com o sol profundo Sim, ninguém vai te aguentar Porque você quer se jogar, com o sol profundo Sozinho, só pra xidinho, só pra xidinho Vem, 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 vem Você quer se jogar, com o sol profundo Sozinho, só pra xidinho, só pra xidinho Só pra xidinho Oh, tá, não, está muito bem, né? Beleza! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL